Três pessoas foram presas com grande quantidade de entorpecentes e uma submetralhadora durante a operação Êxodo em Governador Valadares. A ação foi realizada em dois bairros diferentes na cidade, né? O que chamou a atenção da Polícia Militar é que várias placas de moto e cédulas dentro de uma Bíblia foram apreendidas. Dentro da Bíblia? Ué, eu, hein? Durante a operação Êxodo da Polícia Militar, informações sobre uma movimentação suspeita foram recebidas de um endereço no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares. O monitoramento dos policiais flagrou o intenso tráfico de drogas e ao abordar o morador do imóvel, um homem de 40 anos, ele autorizou a equipe da PM realizar buscas na residência. Em um dos cômodos, foi encontrado dentro de um guarda-roupa, quatro cartuchos calibre .380, diversos recipientes plásticos e 26 placas de moto sem numeração. O suspeito negou ser o dono da munição e das placas de identificação veicular. Ele informou um outro endereço de um homem de 42 anos, proprietário dos objetos. No bairro Atalaia, o suspeito autorizou a entrada dos militares na casa. A PM encontrou dentro de uma Bíblia quase R$ 2 mil, em cédulas de R$ 150, uma submetralhadora calibre .380, buchas de maconha, frações de crack e tabletes de cocaína que o suspeito explicou ser da mais pura. Uma curiosidade foi a presença de folhas de maconha em meio à apreensão. O homem contou para a polícia que era para o preparo de um bolo com a droga. Na primeira casa, onde achamos material de furtos, inclusive as placas, mas um material de furtos ocorrido de 1º de fevereiro, na primeira casa. Na segunda casa, dois conduzidos. Todos os três têm passagem pela polícia. Inclusive, um desses conduzidos é da cidade de Belo Horizonte. Um...